Alexandre XRE300 a bordo de uma Kawasaki Veste 650 Tourer E mais um vídeo do nosso passeio de final de semana No caso aqui um bate e volta prolongado Viemos até Rio Formoso na lanchonete Rio Café do amigo Rodrigo Achamos pouco e esticamos mais um pouquinho Residencial Maragogi Quando eu olho de lado minha mulher fica preocupada Tem uma usina de energia solar ali atrás Acho que é de um hotel Ponto do Mangue Pousada Tem uma porrada de painel solar Primeira vez por aqui Provavelmente estamos em Maragogi Pois já saímos de São José da Coroa Grande Aqui tem um Maragogi Beach Park Tchau 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 Quando nós passamos ali no centro de Maragogi Maragogi Não São José da Coroa Grande Baixamos a média pra 25.1 km por litro Tava em 26 Se a câmera tiver com água na lente Não é chuva não, viu? É esse carro da frente aí limpando o para-brisa Sempre que tem uma moto atrás Eles ligam o limpador de para-brisa, né? Olha a agonia Tem que ter cuidado Porque com essa agonia aí Acaba estragando o passeio Que agonia, viu? A briga, a briga Pra conseguir o cliente Tu viu essa briga? Olha os bugs Show de bola, meu velho Tem que ter cuidado Que isso provoca acidente Se comece antes aqui na beira da estrada É só de turismo, né? Também Estou só passando de moto Vou deixar os esportes náuticos Pra outro dia Aqui está、 Emma 5 7 6 10 11 12 24 24 44 26 35 É que o bugzinho deu um probleminha, o cara desenrola na hora. E o bugzinho deu um problema, o cara desenrola na hora. Até que eu já vi a placa né, eu já vou reduzindo aqui, mas outras eu não vi, eu não tava prestando atenção direito Ali na frente Mais bugs, segura o chapéu Casa do Pirão A comida aí tem muita sustância Eu baixei pra ver o tempo do vídeo e a mulher, olha a curva aí na frente É bom você andar com a mulher, só tem um copiloto Maragogi Olha aí, salve pro André Explorer Dá pra ir no acostamento, não sai da pista Acostamento tão bom desse E a pista novinha, acostamento 100% e o ciclista na faixa de rolamento dos carros Então... Pronto Estão sendo aprovadas novas leis de trânsito, o código de trânsito está mudando Está se tornando mais rigoroso aos veículos com escapamento modificado O problema é falta de fiscalização Olha aí o baculejo Bem-vindo a Alagoas Maragogi Vou finalizar este vídeo aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo Se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe os vídeos E mais uma lombada aqui com a placa escondida ali na vegetação Show de bola, meu velho Fui